Capricórnio, tudo bem com você? Esse é o seu vídeo diário para essa terça-feira, dia 31 de outubro de 2023, dia das bruxas, sim, feliz dia das bruxas aí para você, certo? E bora lá, vamos ver o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo aí para essa segunda, não, terça-feira, Brooks, Brooks, terça-feira, é que hoje aqui para mim ainda é segunda-feira, esse vídeo estou gravando, sim, na segunda noite para terça-feira, para vocês aí sempre adiantado o vídeo, né? Para que vocês possam desfrutar logo pela manhã, o vídeo da Brooks, certo? Abriu bem, veio bem, todos os signos hoje, veio abrindo bem, né? Para que a energia é boa, gostei, é a bruxa aí no ar, ó, ó, a bruxa, voando com a sua vassoura aí, ó, trazendo boas energias para todos nós, vejo mudança, movimento, muito movimento nessa terça-feira para você aí, novo ciclo, vejo muita entrega da sua parte aí, e novas ideias, é, vai estar com o sentimento de, como se você fosse nascer de novo, rejuvenescimento, vai estar se entregando para essa nova, eu vejo como se você tivesse tendo uma nova chance, uma nova chance, uma nova vida, uma nova oportunidade, porque eu vejo mudança aqui, não só mudança dentro de você, mas fora de você, sabe? E você está emanando isso, pedindo isso, pediu isso, e pode sim estar recebendo isso aí, nessa terça-feira, também você pode estar aí recebendo mensagem, ou algum tipo de comunicação, pode ser através de e-mail, telefonema, até mesmo por escrito, certo? E acredito que pode ser, ter desenvolvido aí, com algum tipo de alguma documentação, alguma documentação que você, não sei, foi renovar, ou foi pedir, não sei, de repente, por exemplo, você quer fazer um passaporte, nunca tirou um passaporte, você deu entrada para tirar um passaporte, ou o seu passaporte está vencido, então você vai lá para renovar o seu passaporte, seria isso. Eu vejo muita conversa também, nessa terça-feira, você vai estar interagindo com muitas pessoas, e também vejo que aqui veio gravidez, tá? Bom, para aquele que deseja, né, bora lá, fazer um baby, né, e agora aqueles que não desejam, então se cuida, se cuida, se previne aí, use camisinha, tem várias formas de se prevenir, ter se prevenir, porque o dia ali vai estar bem propício para conceber, conceder, conceber um baby, né, e... Bom, se você deseja e sonha e quer isso, bora lá então, né? Ó, uma cartinha virada aqui dentro, ok, gratidão, universo. Você também pode estar aí olhando as pessoas de forma diferente nessa terça-feira, ou que você não enxergava até então, você passa a enxergar. Se previna, tá? Realmente se previna mesmo, porque tá bem, bem quente o negócio aqui, pode se quentar bastante nessa terça-feira, e realmente pode sim, aí, encomandar um baby sim mesmo. A tentação vai estar bem a flor da pele nessa terça-feira, tá? Se você tem algum parceiro, uma parceira aí, use e abuse da sexualidade sim, e se entregue ao desejo, né, um do outro. Agora, também tenha cuidado, né? Se você tiver solteiro aí, ou até mesmo casado, tá? Não fica aí de conversinha nas redes sociais com terceiros ou terceiras, né? Ficar mandando seu número de telefone, seu e-mail, porque isso aí vai dar B.O.s, os grandes, certo? Então, cautela aí, se você gosta realmente da pessoa que tá do seu lado, respeite, ó, respeite, ó, né? Não vai fazer travessuras no dia da bruxa, certo? Bom, é o que eu tenho pra você, bora lá então, pra sua precaução pra essa terça-feira. Cuidado com suas pernas, sim. Também, você pode tá aí sentindo que um inchaço, umas dores diferentes nas pernas, talvez seja de canseira, né? Ou caminhou demais, ou pegou muito peso. Bora lá, adaptar essa leitura aí pra você. E também cuidado com qualquer tipo de mancha na sua pele. Também, de repente aí, os últimos dias, pode ter aparecido algumas manchas diferentes na sua pele. Procure um médico, um dematologista aí pra tá cuidando da sua pele, assim como das suas pernas também, certo? Se tá inchando as suas pernas é porque alguma coisa tá indicando que não vai bem, né? No seu corpo, no seu organismo. Então, bora lá, procurar um especialista aí. Brux não é médica, Brux apenas interpreta o que sai, certo? Não se automedique, realmente procure ajuda médica, certo? E também deixar um recadinho esse pra você que precisa aí de um psicóloga, uma boa psicóloga. E eu deixo aqui, vou deixar aqui embaixo pra vocês aqui, indicando a doutora Tamires, que não é chita, sim, psicóloga. Ela mora no Brasil, ela faz atendimento online para adultos e adolescentes, sim, é uma bela de uma psicóloga. E sim, é minha sobrinha e estou indicando ela. E é uma boa e ótima psicóloga, certo? Vamos embora lá, então, pra sua cartinha do anjo pra essa terça-feira. E pra você veio aqui, o anjo Rafael, Rafael, desculpa a minha voz. Terapia de anjo, confie a nós, os anjos, suas preocupações e inquietudes. E permita-nos ajudá-los com um fardo, seja lá o que você estiver passando nesse exato momento ou vier a passar. Confie, então, aí nos anjos, certo? E feliz dia das bruxas pra vocês. Gratidão!